Queridos irmãos e irmãs, celebrando-nos com rúbilo, com alegria, a solidariedade de São João Dizca. A primeira letra é que nós acessamos lá para nós, nos estávamos lá para mim, mas não é, não é, não é, não é, não é. E o procurador é dedicado ao gerar bowed prends de Deus, pelo assis. O procurador deve ser depreendentos. Isaías nos dá essauschidade. O evolutorismo levava a chegar aos outros, como foi levar o mundo, os paraqueles que enviavam a família de Sarcarias, como foi a família que invadia os corações para conversar com Isabel, Sarcarias, Deus sempre foi fiel aos outros palavras, desde o início da criação, Deus voltou aos nossos irmãos, por meio de mulheres. E quando o mundo está, os ofícios são fatos para nós, os ofícios são fatos para nós, os ofícios, por causa da dignidade dos erradores destruídos, Deus promete a minha família, Jesus disse, mas para quem viviu, deve ser lembrado no mundo, era necessário fazer uma reconheça. E quem fez essa indivídua, quem alegrou o povo aos seus desejos e regrado, para melhorar-se a sua mulher? O João? Ele veio com condições de grande honra, preparado para o livro do Maltíssimo. E como nós, nós vamos falar com a nossa segunda indivídua, a missão dos homens é a nossa, o recado, enquanto vai de verdade, nos fala, e nos acorda, nos alega, que Deus sempre escreve a nossa nossa história humana. E em todos nós temos pessoas para cuidar das suas femininas, e coordenar a nossa vida. Por isso, são fatos para cuidar das suas famílias, como o João tem que declarar a nossa vida, e de fato, aqueles que acessaram a falta das suas famílias, e mudaram de vida, puderam identificar a falta das suas famílias, a falta de Jesus, quando ele apresenta. Jesus escolhe os seus discípulos do mesmo indivíduo de João. Jesus escolhe o peito sabe, mas por isso, são fatos para cuidar das suas famílias, e Jesus escolhe os seus discípulos do mesmo indivíduo de João. E o João, quando ele apresenta a falta das suas famílias, foi questionado, fez questão de dizer, E a certa amizade da aproximação de Deus do Reino, é o que ele se sentiu a vida do Reino. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais, não tem de nada de futuro. O Reino se alimentou. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais, não tem de nada de futuro. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais, não tem de nada de futuro. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais, não tem de nada de futuro. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais, não tem de nada de futuro. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais. O Reino se alimentou de héteros. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais, as palavras que se vestiu com a pele dos animais. O Reino se alimentou de héteros, se vestiu com a pele dos animais. Você preparou a sua família Você já está com a sua família Não é? É essa a minha visão Preparar as suas mãos Para fazer o Cristo A minha visão é a opção É preparar a sua família O meu que é o Senhor Joga logo a Cristo Logo ao poder de Deus A Cristo que faz a paz Aqueles que eles fizeram de uma batista Não tiveram que olhar para o Cristo E seguir Mas aqueles que eles fizeram de uma batista Tiveram atitudes Por que o povo eles fizeram O mar e a sua cabeça Nós precisamos da vida A conversão do poder de Deus O batista Deus É a graça O perfeito que ele fez a nossa É o mesmo que ele fez O que eles fizeram de uma batista Pedindo Com a volta do Senhor De comunidade e comunidade De comunidade e comunidade De comunidade e comunidade O evangelho que é o caminho Que nós precisamos hoje Aquele tempo A questão Que não tem O parente O que eles foram A igreja de Deus O teu Ele é melhor O que ele fez o meu A igreja de Deus A igreja de Deus A igreja de Deus A igreja de Deus É muito Craig Esse o que foi A impensão Que tinhaovy Hoje nós temos o desejo da nossa família e a vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falou em todo o mundo, desejou por isso, foi por isso que nós precisamos de um tempo mais rápido, avançado. Jesus Cristo falou em todo o mundo, quando o passado foi um tempo mais rápido, assim é a nossa vida, nós precisamos de um tempo mais rápido. Jesus Cristo falou em todo o mundo, nós precisamos de um tempo mais rápido, assim é a nossa vida, nós precisamos de um tempo mais rápido. Nós precisamos de um tempo mais rápido, então nós precisamos de um tempo mais rápido, assim é a nossa vida, nós precisamos de um tempo mais rápido. Nós precisamos de um tempo mais rápido, assim é a nossa vida, 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 assim é a nossa vida. Nós precisamos de um tempo mais rápido, assim é a nossa vida, assim é a nossa vida, assim é a nossa vida, assim é a nossa vida. Nós precisamos de um tempo mais rápido, assim é a nossa vida, 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 assim é Ao sair desta missa, nós precisamos apontar a vida, não apontar nós, mas com as nossas atividades, por isso que o Senhor olha a Deus, olha a Deus. O deserto está aqui, nós estamos no meio e precisamos de tantos passos que estamos louvadíssimos, anunciar o meio de Deus, denunciar o meio de Deus e viver aquilo que Jesus amou e Deus. Que Maria, que preste sempre de nós, para que o Senhor dessa missa, venha alcançar todos esses direitos, que não tenhamos medo de perder a cabeça. Às vezes, não temos em casa um homem que vai pedir um prazo, mas pode existir um dia de Deus. Que Maria nos ajuda a sair com o nosso peito e viver plenamente ainda ainda com Deus. Então, professores de Deus, creem que Ele é o Senhor.